E aí meu people, e aí meus amigos quartilheiros, eu sou o Bruno Sena e esse é a turma do quadriciclo Seja muito bem-vindo aí de volta a turma do quadriciclo Então, eu estou um pouco sumido aí, na verdade eu estou sem quadriciclo E meus amigos, vocês não tem noção do que é um cara ficar sem fazer trilha Eu estou desesperado meu amigo, desde dezembro aí, que eu não sei o que é quadriciclo Estou fazendo vídeos aqui para vocês, mas nada de sentar no quadriciclo Então isso é desesperado meu amigo, pelo amor de Deus Logo, logo aí eu espero agora no final de março, estar pegando meu novo quadriciclo E o cacete vai comer, o bicho vai pegar, eu vou tirar toda a traseira que tem aí de trilha Enquanto isso, já que eu estou com meu quadriciclo, o meu amigo aí Thiago Participando aí do quadro, você na turma do quadriciclo Mandou um vídeo aí fantástico, de uma trilha que ele fez em Serrambi com muita chuva, muita lama Então, segue aí o vídeo que o Thiago mandou para mim E aproveitando, você também pode ser o grande protagonista aqui do vídeo da turma do quadriciclo Então, veja aqui na descrição do vídeo qual o procedimento, qual o processo Para que você possa enviar o seu vídeo e assim aparecer aqui no canal, beleza? Então, aproveita aí e fica até o final que o Thiago também fechou o vídeo com chave de ouro Ele literalmente incorporou a turma do quadriciclo Então, veja o final do vídeo que você também não vai se arrepender, amigo É muito pau do cacete Comenta aí o vídeo que você mais gostou, o que você quer ver no canal O que você gostaria de um vídeo que eu fizesse Então, aguarda aí enquanto o meu rumo não chega, meu rumo de 2018 Vamos ficando aí com esse vídeo maravilhoso que o Thiago mandou para mim Beleza? Vamo lá! Seca aí! Vai, vai que não fez aí já Puxa, irmão! Tá aprovado! Tá tomando quadriciclo, papai! É bom, ué! Uh! 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 É bom, papai! Tá água, amigo! Tá cheio? Batei no banco pra CRM Armaria! E o banco tá aí doido É, meu amigo, infelizmente A CRF ali atrás comeu água Aí tem uma aguazinha ali pequena que a gente passou agora pouco, tá aqui atrás Ele acabou comendo água E... Tá acabando aqui as coisas Então, vai! Volta a rebocada É! É! Feio junto Volta junto Beleza? É isso aí! Problema da CRF resolvido, né? A gente drenou a água que ela bebeu, passou óleo diesel no Compartimento de óleo na moto natural Escorremos várias e várias vezes Colocamos o óleo da moto e da própria E estamos aí novamente todo mundo Voltando e continuando aqui a trilha Na área aqui de servir E pô, Juca! Vamo que vamo! Isso que é vida, meus amigos! Isso que é vida! Deixa lá... Cora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando sempre, vou fazer trilha, sempre use materiais de equipamento de insegurança, porque é muito importante você ir e vir da mesma forma que saiu de casa, beleza? Fui! Tchau, tchau.